Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? E o vídeo de hoje é muito especial, eu hoje estou a sentir-me muito a Shakira, não me perguntem porquê. Eu hoje estou a sentir-me muito a Shakira, pode parecer uma loucura, mas olha, com este cabelo assim, com este colarzinho aqui com uma chave e com a barriguinha assim à mostra, eu estou a sentir-me muito a Shakira. Bom, mas o vídeo de hoje não é falar sobre a Shakira, porque não sabe, eu gosto muito de Shakira, por isso é que teve aqui esta partezinha. Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante, porque hoje eu vou testar uma coisa, não é bem testar uma coisa, é um, vou ver se um truque, vocês não vão perceber já a seguir. Bom, eu vou ser bem direta, ou não. Bom, então, eu tenho aqui estes sapatos, né, eles são umas all-stars, vocês estão a ver que eles estão bonitos. Bom, então é o seguinte, estas all-stars aqui, elas eram da minha irmã, da minha irmã Alice, vocês já devem conhecer, não é? E assim, nós as comprámos estas all-stars em Paris, é verdade, nós já fomos a Paris, eu não me lembro de muita coisa, mas sei que foi muito giro. Nós fomos a Paris em 2012, portanto já foi há 6 anos, e assim, eu não me lembro muito da viagem, para ser bem sincera, mas lembro-me que foi giro, eu acho que se fôssemos agora a Paris, acho que ia ser muito mais giro, não é? Porque agora já ia saber bem o que é que estava a ver, e acho que ia desfrutar mais, e ia gravar muitos vlogs mesmo, muitos vlogs, mesmo, mesmo, mesmo. Mas é verdade, nós já fomos a Paris, para quem não sabia, pronto, foi só isso. E lá, o vídeo não é por falar sobre Paris, então, e lá, nós, nós não, a Alice, não é, comprou estas all-stars aqui. Só que, como eu disse, já foram há 6 anos, então elas estão um pouco amareladas, não é? Apesar que as all-stars têm piada mesmo assim, mesmo com estas, assim, usadas, não é? Eu acho que as all-stars até ficam mais bonitas, assim, usadas, assim, meio vintage, não é? Assim, mais clássico, e acho que fica muito giro. Mas, pronto, as all-stars eram da Alice, não é? E ela usou as all-stars, e agora, as all-stars deixaram de servir, não é? Não foi agora, foi já há algum tempo, mas as all-stars agora estão boas a mim, então, elas vieram para mim, não é? Quer dizer que agora é a minha vez usar estas all-stars, na verdade, elas são mesmo all-stars, olha, está aqui a dizer. Eu estive a ver, estive a pesquisar, não é, na internet, e eu descobri, assim, eu já conhecia, mas agora estive a ver bem, que há supostamente um truque para branquear os ténis, não é? Neste caso, all-stars, que é usar pasta de dentes. Alguns de vocês já devem ter ouvido aí na internet, é um truque bem conhecido. E sim, eu nunca experimentei, porque eu nunca tive a oportunidade de experimentar. E agora que eu tenho aqui uns ténis, neste caso, umas all-stars, que necessitam, não é? Eu decidi que eu vou experimentar o truque, e qual será a melhor maneira de experimentar o truque, a não ser com os meus queridos seguidores, não é? Com os meus queridos seguidores, é. Então é isso, hoje o que nós vamos fazer aqui neste vídeo é então ver se esse truque de branquear os ténis com pasta de dentes vai ser verdade. Então, vejam bem como é que elas estão agora. Elas são assim, este verde e água assim clarinho, são bem bonitas. Então, se vocês querem ver se este truque resulta para vocês usarem aí em casa, vamos lá. Então vamos lá começar. Para fazermos então este truque, vamos precisar de pasta de dentes, não é? Óbvio, não é? Se vamos limpar com pasta de dentes, é óbvio que vamos precisar de pasta de dentes. Eu vou usar esta aqui, desbranqueadora, por isso acho que vai resultar, não é? Portanto, vamos precisar de pasta de dentes. Vamos precisar também de uma escova de dentes que eu esqueci de apanhar. Para apanhar uma coisa... Bom, então, cá está. Vamos precisar de uma pasta de dentes, ou uma escova de dentes. E depois vamos precisar de uma toalha ou... Obrigada. Bom, vamos precisar também de uma toalha para depois limpar, não é? Para pôr por baixo dos sapatos. E é isso! E sem mais demoras, vamos começar. Eu estou muito nervosa para saber se isto vai fazer diferença ou não. Então, vamos lá. Muito nervosa, que eu não sei como é que eu vou fazer isto. Bom, calma lá. Então, eu vou começar por esfregar aqui à volta, não é? As partes que eu vou limpar são estas aqui brancas, não é? Porque o tecido não dá, o tecido só lavando mesmo. E o tecido está bom, não é? Esta cor assim. Eu vou limpar, então, aqui estas partes. Eu estou para ver, porque eu vi isto, tive muitos vídeos e resultava sempre. Vamos ver se resulta agora comigo, não é? Então, vamos lá. Tchau. 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 É muito fofeiro. Então, só agora esta aqui, ela já está toda com a pasta de dentes e agora vai ter de ficar assim durante meia hora, sem mexer-nos, para a pasta de dentes fazer lá o efeito. Então, agora eu vou começar a escovar aquela. E é isso. Eu confesso que isto é um pouco muito estranho estar a esfregar a pasta de dentes nos sapatos, mas pronto, se resultar, vai valer a pena. I hold you in my heart, I sing a secret song to you, each night we are apart. Olha, espere bem, isto vale a pena, porque isto é a primeira vez, é, toda, com toda a gente isto resulta. Vamos ver agora, não é? Boa, outro dia, a cabeça cortada. Espera. Ai, meu Deus. Então, pessoal, agora, então, já passaram os 30 minutos, não é? Já passou meia hora e agora vamos ver, então, como é que isto está. Vamos ver se isto funciona mesmo. Bom, então, eu tenho aqui, vou usar os cidadãos, estou com a pasta de dentes aqui toda à volta e depois de pormos a pasta de dentes e agora, não sei o que é que fiz à escova. Olha, que linda, as minhas pantufas aqui a aparecer, calma. Ok. Continua a aparecer, mas olha, ignora as pantufas. Bom, então agora que nós já esperámos, não é? Então, a meia hora, agora o que nós vamos ter de fazer é pegar numa tacinha com água com água e esfregar nas partes da pasta de dentes. Então, vamos lá. E depois, supostamente, nós já vamos ver, então, o efeito, que eu não estou a ver muito. Mas pronto, vamos ver. A câmera que eu estou a usar, ele não dá para... como é que se diz? Não tem, assim, umas cores muito fiéis, vá. Não dá para distinguir muitas cores, por isso vocês, se calhar, não vão notar a diferença. E eu também não estou a notar. Mas pronto. Não, por acaso, até acho que estão um pouco mais branquinhas. Sim, eu acho que está a fazer alguma coisa. Assim, não é aquele efeito muito esperado, porque pronto, as All Stars já têm algum tempo, não é? E estavam bem amarelas. Mas acho que está a fazer alguma coisa, porque realmente melhora um pouco. Assim, também, as All Stars já têm seis anos, não é? E já foram usadas. Nós não queremos que fiquem novas, novas, novas. Nem eu gosto muito, assim. Eu prefiro elas, assim, com um ar mais vintage, não é? Para ficar mais chique. Olha, esta aqui, já está. Ela está molhada, porque eu molhei sem querer aqui. Eu já seco. E agora vamos a esta. Então, pessoal, cá estão, então, as benditas All Stars. Mas, assim, talvez vocês não estejam a distinguir, porque, tal como eu disse, esta câmera, ela não tem muito, assim, não distingue muitos tons de cor. Mas, olhem, elas estão, realmente, estão mais brancas, olhem. Realmente, resulta. Não é, assim, aquele resultado. Nós estamos à espera que fique, uou, vão ficar novas. Não, ela realmente ajuda, assim, a limpar, não é? Elas estão muito melhores, estão, assim, mais brancas mesmo. Ajuda, e, assim, acho que, por fazermos, de vez em quando, é um bom, uma boa maneira de sentar, assim, não é, visitarmos a gastar, não é? Naqueles branqueadores, ou eu também vou comprar outros sapatos, isto, assim, acho que faz um efeito bom, não é? Um efeito que realmente ajuda. E, olhem, elas estão bem bonitas, eu fiquei muito feliz com elas, não é? Vou usá-las muito, 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 muito. Então, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o avócio aí embaixo. Se inscrevam aqui no canal, para verem mais vídeos como este. Se vocês fizerem em casa este truque, deixem aí embaixo também como é que é o resultado, não é? Se melhora, assim, como melhorou os meus. Então, foi isso. Um beijo para vocês e tchau! Uhul!